O homem que acertou de forma brutal a jovem de 23 anos depois de bater na própria mulher, segundo a polícia militar, uma terceira vítima teve dois dentes quebrados pelo mesmo agressor que se trata de Luiz Felipe. O vídeo que viralizou nas redes sociais está causando muita indignação e revolta na população de Três Corações no sul de Minas. As imagens divulgadas no perfil do Facebook de uma vigilante de 23 anos que se trata de Edivane Rezende, mostram o homem identificado como Luiz Felipe Néder Silva, de 34 anos, desferindo um tapa e um chute no rosto da jovem após uma discussão em que Luiz Felipe aparece bastante exaltado. A gravação já foi compartilhada por mais de duas mil vezes pelo Facebook e motivou várias ofensas no perfil do agressor. Segundo testemunhas, o agressor é casado com uma delegada de polícia. Estava discutindo e chegou a agredir a própria mulher dentro do carro com socos tapas e até arrastando pelos cabelos. A situação motivou a intervenção da vigilante, que não concordou com a situação e tentou evitar que Luiz Felipe continuasse agredindo a própria mulher. Muito exaltado, ele questiona a atuação da vigilante, dizendo que vai tirar a mulher de um clube onde todos estavam. Os dois discutem e ele dá um tapa com violência no rosto da jovem, que ainda é atingida por um chute no rosto quando já está no chão. As imagens são fortes. Um segundo vigilante se aproxima e afirma que vai chamar a polícia. A jovem se levanta e volta a discutir com Luiz Felipe, mas é ofendida verbalmente por ele inúmeras vezes. Grandes artistas como Felipe Neto, youtuber Alexandre Frota, entre outros do meio político, também fizeram uma postagem homenageando a guarda municipal pelo profissionalismo, dando um apoio e falando sobre o assunto. Canalha esse homem, né? Covarde. James Lenners de Belo Horizonte, para o JS, em um minuto. E aí